Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos fazer mais um tutorial do FreeCAD Trabalhar com eixos de revolução e também trabalhar com planos Então, para a gente poder trabalhar com eixos de revolução, a gente vai escolher aqui a bancada parte design Vamos criar um sketch num plano XY e vamos desenhar um perfil, porém só trabalhando com a metade do cilindro Pelo fato de poder trabalhar com o comando de revolução Vou pegar polilinha, vou desenhar aqui o perfil, lembrando que a gente está desenhando apenas a metade do cilindro Então, vou criar aqui o perfil que eu quero para esse eixo Através das linhas horizontais e verticais que nós já vimos nos outros vídeos Vou trazer aqui, vou fazer esse outro pedaço Aqui eu vou montar já um chanfro Fechar o esboço aqui Prendendo os dois pontos Agora eu vou começar a marcar os posicionamentos Lembrando que primeiro a gente pensa sempre na geometria Depois a gente vai pensando com relação a posicionamento Então, essa primeira distância aqui Ela vai ter um valor de 3 milímetros Essa outra distância nós vamos trabalhar com 5 milímetros Essa outra distância aqui Ela vai ter 10 milímetros Essa outra aqui 15 milímetros Está representando o raio Mesma coisa, vai estar alinhado Este ponto aqui Com aquela outra linha Então, 10 milímetros também E essa daqui Alinhada com aquela segunda 5 milímetros E esse último ponto aqui Ele vai ter uma distância de 3 milímetros Comprimento total aqui Ele vai ser Deixa eu mudar ali Comprimento total Vai ser de 150 Para o eixo todo Começar a fazer a marcação aqui A partir desse chanfro Pode ver que ele esticou muito o chanfro Então, vamos marcar aqui Este ponto Até este ponto Ele vai ter 2 milímetros Este trecho Ele vai ser um trecho De 20 milímetros Até o início aqui Mesma coisa Vou fazer para o outro lado Vou já mexer aqui Para deixar com 2 Puxar deste ponto Até este ponto Os mesmos 20 Que nós temos do lado esquerdo O segundo trecho Que ficou bem esticado Eu vou puxar aqui Uma distância de 30 Do outro lado a mesma coisa Vou puxar aqui Uma distância de 30 Ele já deixou ali A distância pronta Se você for analisar aqui Você vai ver que ele tem 50 E ele já está falando Que está redundante Então, nem precisa inserir Como só está faltando 2 graus de liberdade O que a gente vai fazer A gente vai pegar Este ponto aqui E fazer coincidência Com a origem Então, vou juntar Este ponto com a origem Na coincidência Está ali feito O nosso perfil Como é um perfil De revolução Só preciso desenhar Metade Porque aí você só vai Trabalhar com A função Revolve Que ele já vai trazer O comando de revolução Para você poder Criar todo O teu eixo Só vou ajeitar Essas cotas E aí Nós já vamos fazer O comando de revolução O sketch já está definido E agora E agora nós vamos Colocar A condição de revolução Fechei o esboço E venho aqui Para a revolução Então, revolver um esboço Selecionado Primeira coisa A primeira coisa que acontece É isso aqui Ele aparece Como o eixo vertical Do esboço O que você precisa fazer Você precisa trocar Para o eixo horizontal Do esboço Vai ser exatamente O perfil Que nós estamos Propondo fazer Outras características Você pode fazer Em relação ao eixo X da base Que ele não pegou nada Porque não tem nada No eixo X Em relação ao eixo Y Ele pode sim fazer Porque ele tem Um perfil ali Preso ao eixo Em relação ao eixo Z Também não mostra nada Ali E você pode selecionar Uma referência Como o nosso caso Vai ser um eixo horizontal Do esboço E você também Pode controlar Aqui quantos graus Você quer Para essa revolução Então, no caso Se for a volta completa 360 Vamos supor Que você queira Apenas Meia volta Então, você vem aqui E marca como 180 Ele vai fazer Só a metade Como se fosse Uma seção Se você quiser 3 quartos de volta 270 graus Ele marca lá Os 270 graus Como 3 quartos de volta Mas como nós queremos Fazer um eixo Completo na revolução 360 graus E dou um ok Para ele poder Finalizar o nosso eixo Com relação A parte dos planos É uma parte Bem interessante Principalmente Quando você vai precisar Acrescentar uns elementos Que ele não Identifica a face Que você está desenhando Então, para isso Você faz uso Dos planos No caso Vou selecionar aqui O plano XY Antes de fazer A inserção do plano Você tem que vir aqui E selecionar Qual plano Que você quer trabalhar Estou selecionando O plano XY Vem aqui Ferramenta de plano Criar um novo plano De referência Observa que ele já Cria o plano No eixo Que você solicitou E aí você pode Fazer o deslocamento Desse plano Na direção Que você quiser No caso Eu vou deslocar Esse plano Para que ele fique Tangente Com essa superfície Aqui Por que? Eu vou criar um esboço Nessa tangência Como aqui Eu tenho Um diâmetro De 30 Que lá no desenho Do nosso esboço Ele ficou com 15 milímetros Eu posso vir aqui No eixo Z E pedir Para ele poder Deslocar 15 milímetros Se você for Observar aqui Você vai ver Que o plano Está tangenciando Exatamente aquele ponto Se você desce Um pouco mais Por exemplo Se você trabalha Aqui com 12 milímetros Você observa Que ele está cortando Aquela região Mas como eu quero Fazer o desenho Exatamente na face De referência Eu estou colocando Ali como 15 Você pode girar Esse plano Também aqui Tá? Então o giro Vai caracterizar Como você vai Desenhar Esse perfil Ou desenho Que você quer fazer Para depois Executar a operação No caso Eu vou fazer Uma operação Que eu vou retirar Material aqui Dessa superfície Criei o plano Só vir aqui Dar ok Ele vai aparecer Ali na face E aí o que você Precisa fazer Você precisa selecionar O plano Para poder criar O seu sketch Então observa Que ele cria O sketch Exatamente Sobre o plano E aqui Eu vou desenhar Um slot Como se fosse Um desenho Para poder fazer O que? Um rasgo De chaveta Que seria Aquelas fixações Que são utilizadas Entre eixo E engrenagem Uma fixação Como o eixo Nesse rasgo De chaveta E nesse slot Eu vou colocar Essa dimensão Aqui Como sendo De 30 milímetros A dimensão Na vertical Seria Essa distância Ele vai ter 6 milímetros E eu vou Posicionar Esse elemento Pode ver Que ele já está Preso no eixo Só tem um grau De liberdade Eu vou dar Uma referência Esse aqui Em termos De distância Com relação A origem De 60 milímetros Ele já deixou Nosso esboço Verde Então eu venho Aqui Dou um close Ele vai aparecer O esboço Formado Lembrando que Esse desenho Ele não foi criado Aqui Ele foi criado No plano Não vai adiantar Você criar um esboço Aqui nessa face Porque ele não vai Enxergar isso Daí Na criação Desse esboço Então você precisa Criar um plano Quando você está Trabalhando com superfícies Que não sejam Superfícies planas E aí nós vamos Criar aqui Um bolso Um recorte Ele já Criou o recorte Ali Pode observar Se você for vir Aqui por cima Você vai ver Que o recorte Está criado Eu vou manter Ali com aquela Dimensão mesmo De 5 milímetros De profundidade Você pode fazer O controle Normalmente Como nós já vimos Para dizer Para cima Para baixo Eu vou até mudar Vou colocar como 3 milímetros Aqui E finalizo Aí você vai Falar Mas esse plano Vai ficar aparecendo Aqui O que você pode Fazer Você pode vir Aqui No datum plane Botão direito Você vai Em aparência Na aparência Você pode mudar A cor desse plano Você pode deixar Ele transparente Ou mais vivo No caso Se você for Deixar aqui Transparente 100% Da transparência Opa Não é isso Que eu quero Não Voltando aqui No caso Aqui Se eu colocar Aqui Na condição De transparência Ele vai trazer Ali 100% Vou dar um Close E quando Você clica Fora Ele não Aparece Mais Agora Se você quiser Fazer a nova Seleção E manter Com que Esse elemento Fique Ali Aparente Você altera Essa transparência Para um determinado Valor Quanto Menor Mais sólido Ele está Então Você quer Deixar ele Mais Ameno Vamos dizer Assim Colocar como 90% Transparência De linhas Você nem Utiliza Aqui Você pode Alterar A cor Que você Quer Eu vou Deixar ele Dessa forma Então Ele está Ali Pode ver Que ele está Mais Ameno Com relação A visibilidade Para finalizar Eu vou Vir aqui Vou mudar A nossa Visualização Para o Formato De arame Vou selecionar Aqui Deixa eu Aproximar Porque ele está Muito distante Vou selecionar Esta linha Vou selecionar Esta linha Segurando Control Esta outra Linha E esta linha Aqui Deixa eu Aproximar De novo Porque ele não Está pegando O que eu Quero Então Selecionei Os quatro Elementos Ali Eu vou Criar Um Fillet Um boleado Fazer Aí um Fillet De um Milímetro Para tirar Aquele Canto Vivo E Volto Aqui Na Visibilidade Formato Padrão Está aí Feito O nosso Eixo Já Com Rasgo De chaveta Onde Nós Utilizamos A parte Do comando De revolução Utilizamos A criação Do plano Para poder Fazer Esse Rasgo De chaveta Espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo Se vocês Gostaram Do vídeo Deixe Seu Like Faz Inscreção No canal E até O próximo Vídeo Vídeo Tchau